Boa foi a estreia do Churras Gastrobar no prato da casa, ontem casa lotada, comida boa, música excepcional, a turma papiou bastante, claro, nós fomos lá para conferir como é que foi essa noite, vamos ver. O Churras Gastrobar participa pela primeira vez do maior festival gastronômico do centro-oeste de Minas e para abrir as portas da casa, a estrutura precisou ganhar o reforço da rua que foi fechada para receber os clientes. A gente tem que fazer um levantamento maior, mais mesa para receber o público, que é um evento diferente, para a cidade é bacana, para os bares, então é muito legal, entendeu? E hoje a gente trabalha 33 meses, a gente está com 80 meses hoje. O bar existe há cinco anos e preparou uma fraldinha cozida com molho reduzido, batata bolinha, um molho de ervas na manteiga, farofa e creme de alho. Maravilhosa, carne uma delícia, batata, está perfeito, combinação perfeita. Acho o tempero da comida está muito bom, tudo muito bom, tudo combinando, batata com a fraldinha, o molho de alho perfeito, farofim também tudo perfeito. Para dar conta dos pedidos, foram preparados 180 quilos de carne. A cozinheira daqui é nota 10, é nota 1000, então o tempero dela, a comida dela é tudo de maravilhoso. O atendimento, a cerveja geladinha, então é um lugar que eu indico para todos virem, independente de festa, venham que vão gostar, tá? Eu amei! E depois de um elogio desse, é claro que eu quero conhecer essa cozinheira que faz toda a engrenagem do sabor girar. E o nome dela é Tânia. Tânia, para você, como é receber esse carinho dos clientes? Ah, eu estou lisonjeada, né? Bom, é gratificante para a gente, pelo trabalho. Graças a Deus, a gente tem elevado o nível do bar. A gente trabalha hoje com a hambúrguer, gastronomia, né? O tempo do Prato, a casa, esse ano, é a baixa gastronomia, mas é lógico, a gente deu um toque gourmetizado, com certeza. Agora, gente, eu vou liberá-la, porque tem trabalho demais para a mãe. Obrigada, gente, pela presença, viu? Sucesso para mim é você estar aqui com a gente na casa cheia. Obrigada, até mais. Então vai lá! E haja correria mesmo, porque o Prato Avivar também foi bastante pedido. Canjiquinha com frango desfiado e linguiça de frango com azeitona. Essa semana esfriou bastante, está bem gostoso, deu tudo certo aqui, a combinação ficou perfeita. 11 bares participam do Festival Prato da Casa, que completa 20 anos. Uma maratona que movimenta os bares não só no dia da visita. Esse ano está acontecendo uma coisa muito bacana, que é o alto consumo dos pratos. Todos os bares estão batendo recorde de venda de pratos. Isso mostra que o público está abraçando a ideia, que é conhecer a gastronomia divinopolitana baseada na baixa gastronomia. Hoje aqui, por exemplo, desde 6 da tarde, saindo o Prato da Casa o tempo todo. A gente conseguindo fazer isso, a gente garante que durante todo o ano, até no festival do ano que vem, todo mundo tem um faturamento maior e assim a gente consegue fazer com que empregam mais pessoas e o mercado fique mais aquecido. Essa é a proposta e esse ano, vou dizer mais do que nunca, a gente está batendo essa meta e dá um sucesso a gastronomia principalmente.